MÚSICA 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 Tirando meia hora da cara das invejosas Deixa lá nem posa, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa É que essa morena dá fã e no meu sistema Coração curtou ser boito Até país eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é que eu dou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não Mas o meu coração tá fudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com o zinho que era um má Se ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que se toca Coração do maloqueiro O do nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se mude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu tô Onde vou e se nada mude Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas A bandida que já mande Manipula o coração Como é que espete A corona e se mete Faz travesuras Que são tipo Calma, tudo é que Se a mente não curta O coração que enlouquece Rodou nas curvas A bandida que já mande Manipula o coração Como é que espete Faz travesuras Que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete 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 Obrigado.